E a gente entende muito pouco, apesar de ser da comunidade judaica, que vira polarizado pra cacete esse assunto. O que a gente sabe, e dá de orelhada, é que esse conflito tem entre Israel e não entre os muçulmanos, os árabes, e sim um grupo terrorista que chama Hamas. Eu tô correto sobre isso? Sim, e não só não é um conflito entre religiões, no caso, não é um conflito entre judeus e muçulmanos, não é um conflito entre Israel e Palestina, não é um conflito entre Israel e palestinos, porque eles são palestinos, por causa da nacionalidade deles, é um conflito entre Israel e um grupo, no caso agora, dois grupos, porque tem outro grupo lá que é mais violento que o Hamas, chamado Jihad Islâmica, que poucos falam a respeito aqui no Brasil ainda, vão ainda falar mais, contra Israel. Jihad Islâmica e o Hamas. Mas é o que? É ligado ao... A Jihad Islâmica é Estado Islâmico? Não, a Jihad é parecida, ideologicamente é muito parecida. Jihad Islâmica fundada em 82 pelo Irã, em Gaza, no mesmo ano que o Irã ajudou a fundar o Hezbollah no Líbano. Sim. É só gente boa. Terrorista, terrorista. É só gente legal. Porque tinha um partido do Arafat, né? Que era o Fatah. O Fatah. O Fatah. O que a diferença é que o Fatah, quando foi fundado lá atrás, em 50 e pouco no Egito, na região, eles apelaram para o terrorismo nacionalista marxista na época da Guerra Fria, que é diferente, foram bancados pela KGB. Aqui a gente está falando de um fenômeno de terrorismo islâmico radical. Tem outra... É a diferença entre o terrorista que quer sobreviver ao ataque e o terrorista que se mataria no ataque, nesse caso. E a gente não está falando... Eu quero repetir muito, assim, de forma bem clara para os ouvintes, não estamos falando que todos os palestinos são terroristas. Pelo contrário, é um grupo de 40 mil pessoas, apesar de eles terem apoio de população em parte das políticas sociais que eles fizeram em Gaza, porque eles foram eleitos em 2006, depois tomaram poder em Gaza em 2007. Então, assim, quando as pessoas falam no Brasil, não, o Hamas foi eleito. Não, ele foi eleito para fazer um governo de coalizão. Você ser eleito não significa que você é democrático, né? Temos vários exemplos no mundo. Hitler também foi eleito, né? E outra coisa, eles expulsaram a autoridade palestina na faixa de Gaza. Não existe governo palestino oficial, legítimo, na faixa de Gaza. Eles tomaram conta. Eles tomaram conta. Em 2007, mataram 130 palestinos do governo palestino. Todo o resto fugiu para a Cisjordânia. Então, eles comandam a faixa de Gaza do jeito que eles querem. E a jihad islâmica, que o André perguntou, fundado pelo Irã, bancado, 200 milhões de dólares por ano, dos amigos do regime iraniano. Eu tenho uma pergunta, André. Aqui no Brasil, eu vi vídeos seus, se eu não me engano, ano passado, na corrida para a prefeitura de São Paulo. Alguns partidos, e aí, me corrija se eu estiver errado, acho que foi o PSOL, o PSTU, talvez alguma ala do PT, tem uma certa... Ranço. Não, eles gostam ou defendem essas causas mais extremistas, como o do Hamas, que é um grupo terrorista. O que aconteceu? Existe essa ligação ou eu estou falando besteira e você deve me repreender, porque não é um assunto do meu domínio? Eu acredito que existe um problema em entendimento do conflito dentro da esquerda latino-americana, não da esquerda brasileira, por causa das ditaduras militares que tiveram no Brasil e por causa da relação que os Estados Unidos tiveram nessas décadas... Na época da Guerra Fria, né? Que tinha a União Soviética. E aí juntou com a Guerra Fria, a União Soviética tinha um ministério que era o Ministério da Desinformação, eles bancavam propaganda anti-ideias que eles eram antagonistas, e uma das ideias eles eram contra o nacionalismo judaico. No primeiro momento eles ajudaram, depois eles eram contra. Crimes de antissemitismo na União Soviética são... Comum. Existem de ásia, era, muito comum. Então, existe um entendimento completamente deturpado a respeito disso. Junto com isso, existem agendas políticas e simbolismos. Então, o presidente do PSOL, o Juliano Medeiros, que vai participar de um evento que celebra a Revolução Islâmica no Irã, que é uma revolução que trouxe a religião dominar o país, que persegue opositores políticos, que proíbe mulheres de saírem sem o véu na rua e que matam homossexuais na rua, pra mim é uma contradição, pelo que agenda que o PSOL tem no Brasil. É uma contradição.